Olá, o meu nome é Manuel Neves, estou aqui na Proaste, estou a aprender a tocar bateria. Estou aqui há um mês. Não sei me tocar de giro, slow, galero. Como é que se chamam estes pesistas? Os elementos que fazem parte da bateria, quais são os nomes? Prato, tarola, bumbum, bumbum, mudo, slow. Aquilo que você bate com ele, como é que se chama? Baqueta. Ah, tem que dizer o nome de tudo, né? Então, como é que é? Explica para esta Câmara. O que é que estás a achar, a forma como o professor está a vos ensinar? Estou a achar bom. Estou aprendendo muito. E é mais fácil aprender mostrado. E é mais fácil aprender mostrado. Estou a achar bom. Começa com o pedal. Pedal e a tarola. Pedal e a tarola. Bate no mesmo tempo. O pedal é só com o prato. Primeiro o pedal é com o prato. O segundo é com o prato. Com o pedal. O que é isso? 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 O que é isso?